Música 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 A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, a gente vai lá. 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 A gente vai lá.